Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Nestes últimos dias, eu estou trazendo vários passo a passo utilizando retalhos de calça jeans. Isso mesmo, peças pequenas, peças maiores, eu estou intercalando, então, eu estou trazendo várias opções pra quem tem muitos retalhos, pra quem tem poucos retalhos. Então, todo mundo vai poder aproveitar tudo que já tem aí na sua casa e fazer lindas peças. No passo a passo de hoje, nós vamos utilizar retalhos de calça jeans e de tecido pra fazer uma peça linda, super vendável, que você vai adorar. Você vai usar bastante, vai presentear, vai vender. E pra começar, já comenta aqui pra mim se você quer aprender a fazer mais peças utilizando retalhos de calça jeans, porque o seu comentário é muito importante pra mim. Ele é a nossa forma de ir se comunicando aqui pelo YouTube. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo e quer aprender a fazer mais peças, já comenta aqui, eu amo retalhos, ou eu tenho muitos retalhos, eu quero peças fáceis, eu quero bolsa, eu quero necessário, eu quero carteira. Comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber a sua opinião. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Pra fazer o nosso molde é muito fácil. Eu peguei aqui uma folha, dessa de impressora, folha 4 normal, e vou marcar aqui 28 centímetros, Dero, por 14. Com 14 de largura, com 28, tá? Aqui tem 14 por 28, tá? E vou riscar. Eu estou utilizando essa régua de patchwork, porque ela tem essa largura de 15 centímetros, então, agiliza bastante. Então, aqui ficou 14 por 28. Vou tirar aqui nela 3 centímetros. Porque um lado desse daqui vai ficar com 25 centímetros. Aqui, ó, vai ficar com 25 de um lado. Marquei aqui, tirei 3 centímetros. Aqui, ó, 25 centímetros, 28 centímetros e 14 centímetros. Essa parte eu vou ligar daqui até o final, até essa aqui, né? Essa parte aqui eu vou cortar fora. Esse daqui é meu molde. Aqui eu já recortei. Vou cortar uma vez o meu retalho de jeans, meu retalho de calça jeans, e uma vez também o meu tecido de forro. Eu não vou estruturar essa peça. Aqui eu já cortei no meu jeans, mas se você quiser, você pode utilizar tecido também. Pode utilizar e tricoline e estruturar. Nessa peça eu não vou estruturar nada, é somente o jeans e o tecido aqui de fogo. Aqui, no caso, eu estou utilizando tricoline. Como que você vai fazer? Você vai colocar o seu molde ali na frente do tecido, vai cortar, e vai espelhar ele pra você cortar o outro lado. Você coloca ele frente com frente pra cortar o fogo, pra não correr risco de você cortar do mesmo lado e eles não se encaixarem. Então, ele precisa estar cortado e espelhado dessa forma pra dar certinho. Vou utilizar aqui também uma presilha de calça jeans, tá? Uma presilha de calça. Essa peça aqui, com uma perna de calça, uma perna mais larga, a gente faz três peças dela. E eu vou te mostrar lá no final do vídeo três opções diferentes pra fazer com essa mesma peça. Aqui eu estou utilizando um mosquetão pequeno, tá? Pra gente colocar aqui nessa nossa peça. Você pode colocar aí também aquela argola de chaveiro que fica bem legal. E você pode também decorar a sua peça. Aqui eu tenho uma renda. Se você quiser, você pode posicionar a sua renda também pra fazer um detalhe ali bem legal na sua peça. Só que aqui, olha, eu quero que ela fique aparecendo. Essa parte. Mas como que eu vou pregar ela aqui sem costurar isso aqui tudo junto na hora que eu for fechar no meu tecido de fogo? Eu vou posicionar ela aqui. Deixando uma parte pra costurar. Então, o que que eu faço? Eu alfineto. Isso aqui pra quem for utilizar uma rendinha de bico igual eu vou utilizar aqui, tá? Quem não for, não tem problema não. Pode fazer sem renda. Pode colocar também uma cianinha ou mesmo um retalho de outro tecido que você tiver aí na sua casa. Aqui, olha, eu vou passar lá na máquina uma costura nessa parte e vou passar aqui embaixo também. Mas aqui, na hora que eu for pregar nessa parte, eu vou deixar ele aqui dobrado. Vou alfinetar ele dobradinho pra não costurar nesse bico. Porque na hora que eu desvirar, o biquinho vai ficar aparecendo dessa forma. Aqui também eu vou colocar a minha presilha. Se você quiser também, você pode fazer uma alcinha de tecido ou mesmo de retalho de jeans. Vou medir aqui dez centímetros, contando dessa parte mais alta. Aqui dez centímetros dela. Vou marcar e vou posicionar aqui a minha alcinha. Tá certo? Esse daqui eu vou costurar primeiro a minha alcinha. Costurado. E agora eu vou passar uma costura nessa parte da minha renda. Costurado aqui. Vou costurar mais embaixo também. Costurado. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui pra dentro. Dessa forma. Vou posicionar aqui o meu tecido de forro. Com essa parte aqui dobrada pra dentro. E aqui o restante eu vou alfinetar normalmente. Essa é uma peça muito fácil de fazer. Com pouquíssimas costuras ela fica pronta. Quem é iniciante na costura vai ver que ela é super fácil e rápida de ser feita. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de conteúdo. Se você quer aprender a fazer mais peças utilizando retalho de calça jeans, já comenta aqui pra mim, hein? Eu quero ver seu comentário. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. Então, se você quiser deixar algum recadinho pra mim, pode deixar também. Que agora eu vou costurar ele todo, deixando uma pequena abertura aqui pra desvirar. Você já sabe aí o que nós estamos fazendo? Você já sabe, comenta. Aqui, olha, tá vendo o altinho? Essa parte aqui é onde está a renda. Vou costurar abaixo desse altinho aqui. Deixa uma pequena abertura pra desvirar. Se você quiser estruturar o jeans, também pode, tá? Aqui é que eu quero fazer uma peça bem fácil. Pra quem é iniciante e só tem ali os retalhos do jeans, poder fazer também e ver como que fica. Aqui, agora vamos desvirar a nossa peça. Você notou que eu costurei pelo lado do forro? Tem um porquê de eu ter costurado pelo lado do forro. Porque esse meu jeans aqui, ele tem elastano. Tá vendo? Então, se eu costurasse ele pelo lado do jeans, ele não ia caber no forro. Porque certamente ele iria ceder e não ia caber. Então, se você só tem aí o retalho de jeans e com elastano, pode fazer que também dá certo, tá? Se você quiser, você pode levar lá no ferro pra passar. Aqui eu vou colocar o meu tecido pra dentro. Meu jeans aqui pra dentro. Como você vê, olha, só de desvirar, ele já estica um pouquinho. Mas eu que eu vou costurar aí pelo lado do forro pra ele não esticar mais nessa hora aqui. Aqui eu vou passar uma costura. Alinhar bem essa parte. Costurado. Vou aproximar aqui mais pra você ver melhor. Vou dobrar até passar aqui a minha alcinha. Aqui são 10 centímetros dobrados, tá? E vou marcar também 10 centímetros desse lado. Se você quiser, pode fechar a mão essa parte aqui com pontinhos invisíveis. Ou mesmo fechar a máquina, igual nós vamos fazer ela aqui. Que eu empurro um pouquinho do forro pra dentro pra ele não ficar aparecendo. Eu vou começar a costurar aqui embaixo e vou dar a volta até aqui. Aqui eu puxo meu corrento pra dentro. Pra quem estiver fazendo com renda aqui, levanta ela um pouquinho. Pra poder rebater essa costura nessa parte aqui. Aqui ele enrugou um pouquinho, então eu vou soltar um alfinete pra ele se adaptar aqui no final. Olha o costurado. E assim está ficando a nossa mini carteirinha. Eu vou colocar aqui o meu velcro. Eu cortei um pedacinho de dois por dois, duas vezes. Vou pegar aqui o lado do macho, que é esse lado que arranha. Se você quiser, você pode costurar. Aqui eu vou passar ele colado. Passar cola quente. Aqui nele. E vou posicionar dessa forma aqui, olha. Uma aqui em cima. E outra aqui embaixo. Aqui está pregado um do outro, tá? Agora aqui eu passo mais um pouco de cola de um lado e do outro e viro. E aperto. Aqui eu separo os dois. E aqui eu fecho de novo, já secou. Colocar a minha etiquetinha aqui embaixo. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Veja só. Que carteirinha mais fofinha, coisa mais linda, super fácil de fazer. Como vocês viram, muito fácil. Dá pra fazer na máquina doméstica, tranquilamente. Aqui eu trouxe outras formas também. Aqui eu coloquei uma cianinha e apliquei os coraçõezinhos. Que é pra você ver. Cabe uma identidade aqui dentro, tranquilamente. Dá pra você guardar a identidade aqui. Trouxe essa daqui também, com mais cianinhas. Uma cor mais contrastante. Dessa forma. O que é que você achou? Vou te mostrar o uso dela com outras formas que dá pra você usar essa carteirinha também. Vou mostrar aqui outra forma de uso. Você pode utilizar alguma dessas. Vou colocar essa daqui que tem a renda no tom mais próximo. Você pode pendurar ela aqui. Pra ficar fácil pra pegar alguma coisa. Pode colocar ela aqui pra dentro. Pra ficar fácil, fácil pra você pegar o que você precisa. De uma forma bem fácil. Tá vendo? Encontra fácil, fácil aqui suas moedas, seu dinheiro. Bem facinho. Você já assistiu a aula dessa shoulder bag? Que foi a nossa última aula. Outra forma de utilizar ela também é essa. Outra forma de uso que dá pra você usar é colocando esse mosquetão aqui na alcinha da sua calça. Às vezes você vai fazer uma viagem. Dá pra colocar ele aqui dentro. E não perde fácil. O que é que você achou do nosso passo a passo de hoje? Já comenta aqui pra mim porque eu adoro saber o retorno de vocês. Quero saber quem vai fazer. Quem fizer me marca. Não deixa de me marcar lá nas redes sociais. O endereço tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje. Foi feito com muito carinho. Uma peça simples que dá pra todo mundo fazer aí na máquina doméstica. Dá pra fazer até a mão também, costurando. Com os pontinhos você consegue fazer. O que é que você achou dessa nossa peça linda de hoje? Me fala aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre essa peça. Você gostou? Se você gostou, já comenta aqui pra mim. E também não deixe de comentar, de me falar. Se você quer aprender a fazer mais peças utilizando retalhos de calça jeans. Se você quer aprender a fazer mais peças, já comenta aí. Eu quero mais. Eu amo retalhos. Eu tenho muitos retalhos. Comenta aqui qualquer coisa porque o seu comentário é muito importante. Essa é a nossa forma de ir se comunicando aqui pelo YouTube. Sempre me pedem sugestões de preço de venda. E eu sempre digo, né? O valor varia de acordo com o preço do seu material. Aqui no caso nós utilizamos retalhos. Nós não estruturamos. Mas nós utilizamos tecido de fogo. E ferragem também. Então todos esses têm um custo. Mas a minha sugestão é que essa peça pode ser vendida a partir de 15 reais. Tá? O que você acha desse valor? Esse valor é aceito aí na sua cidade? Aqui na minha é. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. E não deixe de comentar, hein? Tô esperando o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.